Música Então, hoje nós vamos gravar o episódio 7 Exatamente Que vai ao ar semana que vem, a gente tá gravando atrasado Mas... Ou seja, nós vamos muito atrasado Pois é, mas vai ter a participação especial do colegre que tá contando E aí? Cala, não gosta, se a gente faz até favor Então, aí vai chegar o fã E nisso, o fã... Descobriu o grupo, mas não sabia que o Weezer fazia parte do grupo Entendeu? E como ele tem esse nome, né? Ele é fã, entendeu? Aí ele vai ver, o Weezer vai ficar muito, mas muito doido O velho, assim Ah, tá ligado? Aí se curvar, assim Tá ligado? Aí E o Weezer, o que é isso? Será que é, tá ligado? O grupo vai morrer de raiva do fã Só porque, né, pra entrar no grupo, você tem que passar pelos testes, entendeu? Então Aí, tipo, todo mundo tem que identificar os testes, tá ligado? Aí, nisso, a gente vai pensar em testes totalmente impossíveis, tá ligado? Posso falar os testes? Diga aí Calcinha filter Não, não Não, não Né, seu Deus? Ele é um horroroso aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado É um horroroso aí O Thiago tava gravando esse tempo todo Pois é Com a opinião aí O pior é que é que depois de editar, gravar tudo, ele não apaga o arquivo tudo Não Ele nunca apaga Ele nunca apaga É sério? Ele tem um vídeo, né, piquetinho, né, é uma queda na porta da casa dele O Last of Us é melhor que o Pikmin É meio a mão de Deus É meio a mão de Deus É meio a mão de Deus Esse papo eu ia dizer que o Pikmin era melhor que o Last of Us Mas se eu fosse legal, tá ficando doido Deixa eu fazer o melhor jogo que ele tem Diga não, tu, tu, você já jogou isso, viu? É, o Pikmin até quero gravar o Pikmin é o que o Last of Us não vai dar Não, tem que jogar uma, né, pode dizer Entendeu? Você não jogou O cara de formiguinha, velho, frescão Hã? Pronto, eu sigei Não, mas aí, meu filho Tá ligado o Didi? O programa de Didi, que ele fica com os todos os cênios, né, atrapalhando nas filmagens É, é, aprendeu com ele O cara é malu, assim, cara Peguei o Casca Azul, ele tá em primeiro Tô chegando Tô chegando Tô em quarto Lá vai o Casca Azul e... Olha pra câmera Olha aí Só falta o extintor de incêndio Vem ali, ó Vamos lá, o André, o André O Isley Pronto, velho Eita, cara, achei... É, como é que você tá? Como é que você tá? É, é muito fofo Ele era assim mesmo, a música, ele era assim mesmo, a música, ele era assim mesmo, deixa que maluco Não, esse cara é bem legal, ele faz bem pro YouTube, cara, também Igual o Atom, só que o negócio famoso Esse é mais esse filme, imagina o deles atrás dele E aí Não, não como é, não, vai Vai Lembrei, esse cara aqui é o Wilson no final do jogo santinho Wilson não O Izzly O Izzly, meu nome Não se confundem Deixa isso aí pro lado, né Ah, o Izzé, quer dizer Ah, minha, eu sabia, eu sabia É É, e tu se quiser botar para mim a minha irmã, que ela também é a faca na droga Então, vamos fazer o seguinte Pra poder entrar no grupo tem que fazer alguns testes Acho que tá, faça aí qualquer louça aí Eu sou sabendo Pronto, então é a melhor É, eu li pra câmera Então está decidido É, opa, esqueci Coloca o teu braço Tá no rosto assim, tá assim, assim tá bom Coloca só aqui, desfoga o meu rosto Sabe desfoga o meu rosto? Ah, essa câmera não faz isso não A gente vai colocar no Ocarina of Time Fala assim, quando chegou no Ocarina of Time? É a mesma coisa Porque já quer dizer que é uma outra circunstância Começa a dividir no Ocarina of Time Então não cara, já não Não aconteceu alguma coisa antes É porque assim, o todo é todo É sequencial, já no Ocarina dividiu Entendeu? Tá certo Não, não sei, não, eu acho que não Mas se o certo é a maioria, né Tá entendendo? Certo não é quem é certo Mas sim quem é a maioria Oi É ele Ele vai tentar ouvir, Levi É, Levi tá lá no Rio ou não? Tô no mundo certo, tô no mundo certo Esperando aí Tô no mundo certo pra Levi no Rio ou não? Ele tá rindo Ele tá rindo, eu quero é que tem que ser uns... Cinco segundos sem ele, Levi Cinco segundos sem ele, Levi Cinco segundos sem ele, Levi Luiz, você pode ficar mais solto Tu quer ficar durão mesmo, ser um matador Não é Ele é tipo o Shao Kahn Não, só ele faz Jovan tá fazendo roteirista Nossa Quem não sabe é o personagem Quem não sabe é o personagem E aí